Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, imobiliário, previdenciário, questões ligadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, questões ligadas ao imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje aqui é uma advogada especialista no tema, doutora Rafaela Barros. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui hoje, sendo entrevistada pelo senhor. Então tá, muito obrigado. Então vamos lá para a primeira pergunta já para esses clientes, que é a telespectadora Cristiane. Ela fala o seguinte, sei que meu ex está ganhando bem, posso pedir a revisão do valor da pensão? Como que meus filhos estão recebendo está muito difícil. Doutora Rafaela, é possível? Ele pode solicitar essa revisão do valor pago? A Cristiane pode sim, em nome dos filhos dela, que provavelmente são menores de idade, né? Solicitar essa revisão da pensão, essa revisão pode ser solicitada a qualquer tempo, basta que ela comprove nos autos dessa ação revisional de alimentos, que houve uma alteração superveniente à fixação primitiva desses alimentos. Então sim, é possível e inclusive ela deve fazer isso, né? Sendo guardiã aí dos filhos, provavelmente a principal responsável por essa criação, ela deve comprovar que houve essa majoração alimentar, seja porque houve uma majoração no próprio salário do genitor, seja por qualquer outra razão que comprove que houve aí um aumento das capacidades financeiras desse pai. Doutora Fernandes, sim, ela pode pegar assim, a pessoa está viajando para o exterior, está publicando nas redes sociais, está com carro novo, ela pode pegar essas outras evidências, já que ela não tem, às vezes, o contra-cheque da pessoa para consultar? Sim, ela pode pegar essas outras evidências, esses indícios, né? Que são os chamados sinais exteriores de riqueza. Então, tudo isso, a forma como esse genitor passou a viver, né? Ou está vivendo, talvez até com uma nova família ou não, isso tudo entra para dentro dos autos. Mas ela fala aí que só sabe que o ex dela está ganhando mais e que os filhos estão necessitando, né? Ela tem que provar... As necessidades, até porque é normal que as necessidades, elas cresçam com o passar dos anos. Ela tem que provar também a necessidade, né? Os gastos, né? Com escola, roupa... É, mas o que é mais importante, sim, o binômio alimentar, ele é observado, mas nesse caso, o que é mais importante mesmo é ficar caracterizado que houve uma majoração por parte do... nas condições financeiras do ex-marido. Bom, temos aqui a pergunta agora de um anônimo. Nos últimos meses, os meus filhos têm passado mais tempo morando comigo do que com a mãe. Por causa disso, gostaria de saber se eu posso pedir a diminuição da pensão, pois, mesmo eles ficando mais tempo comigo, continuo pagando o mesmo valor de pensão. Não acho justo isso, pois quem está zufruindo é a mãe das crianças. Pode isso, Tatiana? Pois então, no mesmo sentido da questão anterior, a revisão alimentar, ela pode ser pedida a qualquer tempo. Ela pode ser solicitada em juízo a qualquer tempo. Seja para majorá-la, como no caso anterior, seja para diminuí-la, como agora no presente caso. É importante que se diga que, tão somente esse passar o tempo a mais com os filhos, não é suficiente, talvez não seja suficiente, para que seja acolhido esse pedido de minoração alimentar. No entanto, tudo indica que sim, mas outras circunstâncias também devem ser observadas, como, por exemplo, uma eventual diminuição na sua capacidade contributiva e outros elementos mais, a constituição de uma nova família. Tem que ver também se você está passando um tempo temporário, né? Se é algo definitivo, é algo temporário. Às vezes, ah, passou aqui comigo um mês, o mês das férias, e aí já tem aquela vontade, né, de rever a pensão. Não, tudo isso tem que ser visto com maturidade, né? Mas sim, é um grande indício aí, talvez seja o suficiente, ou talvez não, para que haja essa majoração. Em tese, sim. Essa minoração. Bom, então, a pergunta agora é da senhora Jane. Ela fala, meu sogro, de 80 anos, tem vários problemas de saúde. Três filhos moram na mesma cidade, mas apenas o meu marido cuida do pai. A pensão do meu sogro não está sendo suficiente para comprar os remédios e pagar alguém para ajudar a cuidar. A gente também não tem condições de pagar todas as despesas. Os meus cunhados não querem ajudar. Podemos entrar na justiça para que eles ajudem, doutora Rafaela? Os cunhados devem, sim, ser acionados juridicamente. É um dever de todos. Trata-se de uma obrigação recíproca, que os pais têm para com os filhos, o pagamento dos alimentos, e os filhos têm dever de auxílio e de assistência para com os pais, quando eles necessitarem, ou na velhice, na carência, na enfermidade. É um dever constitucionalmente assegurado. No entanto, é importante que reste claro que esse, temos aí uma questão da legitimidade ativa. Se ele não é incapaz, o teu sogro, ele é quem deve acionar o judiciário para que os filhos, então, possam pagar os alimentos para ele. Então, no caso, o sogro, se ele está em plena as faculdades mentais, com o auxílio, talvez, do filho e da Nora, entrar na justiça para pedir isso. Isso é um, já que estou falando de uma especialista aqui no tema, isso seria uma questão de abandono afetivo dos três filhos que não estão cuidando do pai? Isso seria, à primeira vista, um abandono material. Trata-se de um abandono material, porque, pelo visto, ele está sendo bem cuidado, está sendo bem amparado por um dos filhos. De qualquer forma, teria que ver esse caso, adentrar nas peculiaridades desse caso para ver o que está se passando. Por que os outros filhos não estão auxiliando? Não estão auxiliando porque não podem ou não estão auxiliando porque não querem? Não estão auxiliando porque moram longe, não sabem da... Qual é a configuração dessa família? O que está ocorrendo aí nos bastidores? Muito bem, muito bem. Mas, teoricamente, eu sinto pela mensagem dela, eles têm condições e não querem ajudar, né? É, existe até, nem queria adentrar nisso, porque é uma questão um pouco mais delicada, mas existe até a possibilidade desse ascendente escolher para qual dos filhos ele vai propor ação, né? De quem ele vai pedir esses alimentos. Então, provavelmente, ah, um filho que ganhe mais, que está melhor economicamente, mais organizado, esse filho é que poderá ser demandado. Mas a obrigação é de todos. Pode escolher um ou pode escolher todos também. É, a obrigação é de todos, né? No fim, acabam sendo chamados. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Bom, é importante, né, João, a gente já, desde logo, frisar o quão importante é o registro na certidão de nascimento das crianças para o seu pleno desenvolvimento. Então, ela pode solicitar esse registro, isso pode, essa paternidade, ela pode vir a ser comprovada através de uma ação de investigatória de paternidade, que hoje nós sabemos que com a recusa do genitor, isso já presume uma paternidade. Então, em ele realizando o teste de DNA, essa paternidade fica configurada e uma vez configurada, os direitos e deveres advindos do reconhecimento desse vínculo paterno-filial ganham, ganham, ganham... Vai ter direito essa questão de registrar no cartório, ele vai poder, vamos supor, ajustar no registro de nascimento o nome do pai e depois é possível. Isso aí fica o nome do pai registrado na certidão de nascimento do filho e daí o filho tem direito a alimentos, tem direito ao convívio, a visitas com esse pai, tem direito a todos os direitos sucessórios daí advindos. Então, uma gama de direitos é garantida ao filho a partir do registro. Então, é um dever, inclusive, dessa mãe ir atrás desse reconhecimento, dessa paternidade, para que o filho dela seja imiscuído nos direitos dele. Não, muito bem, muito bem. Se a pessoa não... Ah, não quero fazer o teste de DNA, então se não quer fazer, então tu é o pai, então. Se a recusa já... A recusa já era a presunção. Bom, temos a pergunta aqui do seu Antônio. Descobri há pouco tempo quem era meu pai, que já é falecido há algum tempo. Ainda posso procurar o reconhecimento de paternidade e requerer a minha parte da herança? O que o seu Antônio está querendo, qual o desejo dele, ele quer ver a sua origem... Ele quer ter acesso, qual é a sua origem genética. Esse é um direito e ele é imprescritível. Ele pode sempre ir atrás da sua origem genética. Isso pode ser feito através de uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, né? Depois do óbito. Tendo em vista que ele descobriu aí que o pai dele teria falecido, né? Ele descobriu isso após o óbito. Essa busca, ela sofre alguns preconceitos. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Existe uma certa resistência no que diz respeito ao recebimento da herança. Que são outros 500. Primeiro, a paternidade deverá ser comprovada. Isso pode ser feito através do... Ele colhe o material genético dos outros parentes próximos para que reste configurada a paternidade, o vínculo biológico entre ele e o falecido pai. Em outros casos, em alguns casos, se não existirem mais parentes próximos, isso pode ser feito, inclusive, através da exumação do corpo. E a questão da herança já é uma outra questão mais adiante. A questão da herança é uma outra questão mais adiante. Existe um prazo prescricional, existe uma discussão a respeito disso. Então tá. Ótimos esclarecimentos da doutora Rafaela aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fiquem com a gente. Até daqui a pouco. Bom, eu falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, família, previdenciário, imobiliário, questões sobre imposto de renda, questões sobre empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje estamos falando aqui sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é a doutora Rafaela Barros, que está esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Aurora. Meu marido entrou com um pedido de divórcio por quem encontrou uma outra pessoa. Me disse que eu não vou receber pensão, que eu não tenho direito a nada. como vou viver se nunca trabalhei para cuidar da casa e dos filhos? E hoje já são adultos e têm suas próprias famílias. Preciso de ajuda. Doutora Rafaela, o que a gente pode falar para a senhora Aurora? Segundo o relato da dona Aurora, trata-se de uma mulher que já tem filhos mais velhos, que já estão encaminhados, e que ela sempre dependeu do marido. Essa dependência econômica, financeira, aliada ao fato de se tratar, tudo indica que se trate de uma mulher mais velha, que talvez nunca tenha ingressado no mercado de trabalho, que talvez agora tenha mais dificuldades de ingressar no mercado de trabalho, são fortes indícios dessa relação de dependência financeira que ela tinha para com o ex-marido, em relação ao ex-marido. Então, sim, tudo indica, é claro que tudo isso deve ser comprovado nos autos, mas tudo indica que sim, que há uma relação de dependência e que esse ex-marido haverá sim de pagar alimentos para essa senhora. Não tem, agora é uma questão, sim, até de humanidade, a pessoa teve uma vida inteira e depois não quer ajudar a pessoa que não tem nem condições de trabalhar. É, o divórcio, né, ele é um direito potestativo, então é direito dele querer se divorciar, mas ele tem, sim, uma obrigação, tanto se não é afetiva, né, ele tem uma obrigação ética, um dever ético e um dever de solidariedade, e um dever, sim, de alimentos para com a ex-companheira, que ficou provavelmente tanto tempo ao lado dele e que hoje já é mãe e se encontra sem trabalho. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Neuza. Consegui um trabalho fora do Estado e devo assumir em um mês. Preciso de autorização do meu ex para levar nossa filha? O que devo fazer? Agora, se é uma dúvida... Depende, João. Se a guarda for unilateral, basta comunicar o ex e viajar Brasil afora. Agora, se a guarda for compartilhada, é de bom senso que haja uma comunicação na justiça, para o juízo, até para que o ex não veja essa alteração de domicílio como uma forma, uma tentativa de afastamento, uma configuração de uma eventual alienação parental aí. Então, tudo isso tem que ser olhado com cautela. Agora, é importante que se diga que, em havendo eventual resistência do ex-marido em relação a essa troca de Estado, em virtude do novo trabalho dessa mãe que estará viajando com esse filho ou com essa filha, que se houver uma eventual resistência, que reste caracterizado nos autos, e por isso que é importante a comunicação ao juízo, para que isso tudo venha a ser comprovado, então, que essa modificação de residência e essa mudança que haverá vai vir em benefício da criança. Ah, essa questão, mas é... Mas olha só, Zupa, ela tem que acertar em 30 dias. Esse processo na justiça, até sair, que está tudo certo, que ela pode demorar mais. O que ela faz nesse meio tempo? Ela viaja e depois espera o resultado do juízo? Não, provavelmente aí já existe um processo, né? Provavelmente... É mais rápido daí? É mais rápido, porque tu pode fazer uma petição simples, né? Nos próprios autos, comunicando isso, e aí já abre prazo para as partes, é bem rapidinho. Ah, que bom, que bom. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo. Tem um neto que sustento integralmente. A minha filha não quer pedir pensão para o pai da criança. Eu posso entrar na justiça pedindo a pensão para o meu neto? Está ficando pesado para mim sustentar o menino. Nesse caso, nós temos de novo uma dificuldade a respeito da legitimidade ativa, né? Uma questão processual. Por quê? Ela deve... Pode me ler a pergunta de novo, Fernando. Eu sei que o avô, né? Acho que é um avô, está sustentando integralmente o neto, né? E daí só que ele está ficando pesado para ele. E a filha não quer entrar na justiça para cobrar a pensão do pai. Ele pode entrar no lugar dela? Aí é que está. Não, em tese não. Agora, se essa mãe está sendo desidiosa, né? Se ela não consegue buscar os direitos do filho dela, se ela não tem condições de fazer esse movimento e de buscar os direitos do filho dela, que são direitos do filho dela e não dela, e esse avô já está sendo sobrecarregado, provavelmente essa mãe não tem condições também de auxiliar no sustento desse filho, mas ela que deveria ingressar com uma ação para haver os direitos do pai dessa criança. Esse pai, ele tem dever de prestar alimentos a essa criança. E se essa mãe está sendo desidiosa e não consegue, de alguma maneira, né? Vir a ir atrás desses direitos do filho, que então até mesmo essa guarda materna seja revista. Para que esse avô ou essa avó tenha a possibilidade, né? Possa, então, aí exercer os direitos. Lembrando que a obrigação de prestar alimentos dos avós, ela é complementar e subsidiária dos pais. Então, a primeira, até acho que seria o caso de pedir uma guarda, primeiro do neto, para depois ingressar. É, teria que ver isso, né? Primeiro, essa mãe se conscientizar, né? O que seria mais fácil, de que é dela o dever de ir em busca da justiça, para que, de ingressar em juízo, né? Para que o filho dela receba os alimentos que tem direito. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Luísa. O pai da minha filha registrou a menina e conviveu ela por dois meses apenas. Pagou pensão até quando ela tinha dois anos e depois sumiu. Agora estou em um relacionamento e o meu companheiro é o verdadeiro pai para minha filha e quer ter o nome dele na certidão de nascimento da menina. Posso fazer isso? O nome do pai biológico é retirado e do meu companheiro é colocado no lugar? Nos deparamos aí com uma realidade cada vez mais comum na realidade brasileira, né? Dois pais, um registral e um afetivo. Esse pai sócio-afetivo, ele pode solicitar o registro do nome dele na certidão de nascimento da filha, comprovando esse vínculo. A partir de 2019, através do provimento 83 do CNJ, é possível que seja incluído o nome de mais de um pai na certidão de nascimento dos filhos. E aí é o que se diz, né? Alguns nascem com sorte, alguns nem tanto. Esse filho terá dois pais e poderá receber alimentos dos dois, poderá receber visitas dos dois, eventualmente, ou convívio, né? E todos os direitos sucessórios também depois dos dois. Isso é uma novidade, 2019 é relativamente recente, né? Sim, recentíssimo, né? E cada vez mais a gente vê casos, assim, de famílias recompostas, né? E como é que a gente vai tirar o direito dessa criança? Não se exclui o registro do primeiro pai, ela tem dois pais, ela tem o pai registral e ela tem direito de permanecer com esses dois pais no registro dela. Essa é a história dela, não se exclui o nome de ninguém. Muito bem. Uma coisa que é importante que eu salientar nessa pergunta para a nossa telespectadora é que esses alimentos que foram pagos pelo pai registral até os dois anos de idade da menina, se tiverem sido, se foram fixados pelo juízo, eles podem, todo somatório dos alimentos não pagos podem ser reavidos através de uma ação de execução. Ah, muito bem. E tudo isso aí vai acumular. Se ele tiver um bem, não tem dinheiro, vai ter que vender o bem para pagar esse valor dos atrasados. Exatamente. Muito bem. Então, aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Minha mãe deu uma casa para o meu irmão morar com a companheira. Eles ficaram juntos por dois anos e tiveram um filho juntos. Agora se separaram. Ela tem direito sobre a casa que a minha mãe deu para eles morarem? Ela não tem direito sobre a casa que a mãe deu para eles morarem. Por quê? Porque se presume que essa união estável, que sobre essa união estável, incida o regime da comunhão parcial de bens, equivalente ao casamento. Ou seja, os bens adquiridos, né, por, mediante doação ou herança, eles não comunicam. Então, essa companheira não terá direito à casa que a mãe da nossa telespectadora deu para o seu irmão. Muito bem. Ótimos esclarecimentos. Queria agradecer a toda a Rafaela pela sua excelente participação e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.